Música 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 É a escola? É a escola? E o melhor? O que é a escola? A escola? O que é a escola? Onde você está? Aquele é que o homem A grande é que o amor vai ser O que é que faz esse mundo a frente O que é que você quer dizer O que é que é a identidade O que é que você quer dizer O que é que você quer dizer E ser a misericórdia do Senhor O que é que você quer dizer 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 Dança com os cigarros, e as vidas de volta ao progresso O senhor que ensinei, eu sinto o céu Desde as eras brasileiras Eu tenho a agilidade do meu amor Pelas estrelas eu ouvi Vamo a festa! Vamo! Entra hoje! Vamo! Tá aqui na voz do senhor, eu não vou Vamo! 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 E aí? Na palma da mão Eu tenho o destino Na palma do meu amor Vamo! 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 Na palma da mão Eu tenho o destino Na palma do meu amor pode me derrubar a pernação e ao nosso Senhor o lugar e no meio dos vamos voar vou deixar se pensar e no outro pode vir vor a pernação da cor de caralho o grande mundo e o de um ser seu pra me seguir me deem O continente, escravizando o espirame É uma senhora, toda a chica 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 É cartelou, é uma senhora O resto é moreża Na senhora, toda a chica Más vinda a senhora da pogueira O sul, o brilhante brilhante É um senhora, toda a chica Loza Fechากara A batista é o melhor, a batista é o melhor A batista é o melhor, a batista é o melhor Hoje, em nossa vida a batista é o melhor É o melhor do meu amor A batista é o melhor, a batista é o melhor Na palma do canal, eu me engano o sino A batista é o melhor, a batista é o melhor A batista é o melhor, a batista é o melhor A batista é o melhor, a batista é o melhor A batista é o melhor, a batista é o melhor A batista é o melhor, a batista é o melhor A batista é o melhor, a batista é o melhor Um abraço para Lulu, Lulu Brett, minha cunhada em Luís, que tão guiado, falou que a imagem da TV, que a pijama está sendo despedida, cristalina, boa! Olha, a gente começa falando, é claro, da comissão de frente da escola, que vem com o tema Rituais, Ciganas em busca da purificação. Olha, essa primeira parte, esse primeiro setor de emprego da escola, vai contar um pouquinho de poder dos cifãs cigãos, realmente a saga cigana, né? Ciganas feiticeiras cantam e dançam ao redor da grande fogueira, para invocar o fogo da purificação. Assim, nesta noite, em Guarada, convida para descobrir os segredos da vida e da alma, cigana! E aí, quando você quer um barco que vem aqui, vaiıyorlar a parte que vem aqui, é Elizabeth América, nós vamos lá! E aí, nós vamos lá! C zum their mang! Eu tenho muitolido e a pava do pão елеi a igreja gravando o avançán Ele é o meu cabelo Equilíbete Vai um monte si A pava do pão Falenda Eu tenho muitolido e a pava do pão Ele é o meu cabelo E a pava do pão Equilíbete A Rua Vista é a última escola do Carnaval este ano, e olha, a nossa concentração está avisando, por animação, não é porque a última escola não, o comentário de lá na concentração, a escola que ainda vai entrar, muito da escola que ainda vai entrar, e as estudantes, vocês estão falando, não, para não te contar, te contar, te titular, ou seja, o pai, ele está aqui. É a raça tão violoneada, a comunidade de cada cidadão, é a raça de edilitação, a roupa da escola, Parabéns aqui, José, e veja que a gente está aqui, 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 olha, tem uma diretoria muito forte aí, a rapazada Marialzinho, Wilson Cauliche, pai e filho, todos eles envolvidos com a Rua Vista, viu, bebê? Quanto a empolgação da Rua Vista, eu não tenho dúvida, porque eu já desfilei na Rua Vista, e é bem bacana, né? Eu acredito, o Peterson está muito tranquilo esses dias todos, todo o Peterson fica tranquilo, o chumbrega fica tranquilo, porque a escola está bem, o presidente está tranquilo, cada vez que o bem, é porque a gente vê, a escola está passando, já está tudo pronto, e hoje estava realmente, três horas da tarde, quando eu cheguei na concentração, os carros da Rua Vista estavam lá, pronto. A gente está mostrando aí o carro Abre Alas da Rua Vista, é a caravana da ilusão, as carroças anunciam a chegada da alegria, a passarela do santo, a caravana cigana agora é conduzida pela águia da Rua Vista, grande anfitrião da festa. O carro está muito bonito, está passando aqui na nossa frente, está muito bonito mesmo, que um verdadeiro show e apresentação maravilhosa, extraordinária da Rua Vista, olha o que eu estou falando, olha o que eu estou falando para vocês, a experiência com a Rua Vista veio para tentar o título. Rafael Godinho também, campeão mundial de futebol de areia, campeão brasileiro de futebol de areia pelo Espírito Santo, está na diretoria da alegria do Rio aí. O carro todo detalhado, o acabamento, o acabamento, o acabamento, o acabamento... Olha quantas ciganas dançando ali dentro, rodando suas saias, a gente está vendo a pontinha delas lá, está vendo? A pontinha delas no seu vídeo, elas estão ali dentro fazendo uma festa, as ciganas. Um festival de mulher bonita que traz para a vida a Rua Vista, vocês vão visualizar daqui a pouquinho na terra da TV Capixaba. Uma empolgação, gente, vamos nessa! É final de trabalho, mas a emoção faz parte da minha vida. Samba pegou ele, samba pegou ele. Outro mundo cantando em cima da plateia, literalmente abraçando o samba da Rua Vista. Cantando o samba da Rua Vista. Samba muito bom. Que bacana, olha aí, eles interagem. Olha ela, olha ela, toda linda, Laila Martins, a filha da Edilene. Ela veio, ela veio de cigana safira, com essa cor safira diferente, né? Porque a gente não se espera uma cigana vermelha. Ela veio toda azul, até o batom é azul. E a bichinha não tem samba, não tem. Ah, bichardo e simpatia também, né? Laila é uma graça. E a bichinha não tem samba, né? Na samba só tem pouco dele, mas o que é que é composto? Jugo Nogueira, Emerson Chupreira, Sirininho, Leandro, Rafinha, Vene do Cavalho, e Mingau. Só cloma criado, só pico a solta. Música O que foi a entrevista do Chupreca, a nossa repórter Gabrieta Martins, O que foi a entrevista do Chupreca, a nossa repórter Gabrieta Martins, O que foi a entrevista do Chupreca, a nossa repórter Gabrieta Martins, O que foi a entrevista do Chupreca, a nossa repórter Gabrieta Martins, O que foi a entrevista do Chupreca, a nossa repórter Gabrieta Martins, O que foi a entrevista do Chupreca, a nossa repórter Gabrieta Martins, O que é? A partir do céu do meu Tchau! Será sucesso! O que é? E hoje? Hoje! Tem uma salvação, A voz do céu do meu Vem eu mostrar o meu O que é? 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 Tem uma salvação Se ele c Salvação Acho sem dinheiro O que é? Acho que, Acho que o que é? É tão alto É tão alto E a palma da mão, vou te revelar, eu vou, 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 eu vou. E a palma da mão, vou, eu 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 O tema é o esplendor húngaro, conhecidos com alegria, que disparam quando passam, e os ciganos húngaros que esbanjam energia e riqueza. Bem rica essa fantasia, hein? Bem rica, bem rica. Foram gastos, feitos também num ateliê do Rolo, do Cosmótico, foram gastos três que apenas te fazões. E o Bruno, agora, uma curiosidade, que a Vanessa sempre lançou o que é bom dela, o Diego, mas também não, que está trabalhando fora de Vitória, o Bruninho, eu chamo de Bruninho, foi convidado para dançar, e o Bruninho já estava fora, já tinha alguns, dois ou três anos que ele não estava dançando, e aceitou o desafio, e o Bruno, que nunca lançou com outra porta-bandeira que não fosse a Thalita, parceira dele desde pequenininho, ele aceitou esse desafio. Aliás, Carnaval do Vitória, vários casais que aceitaram desafios e estão fazendo o trabalho na Avenida, né? Pra mim, a expectativa maior este ano, essa é uma nova dos casais de mestrado Porto-Bandeiro. É muita renovação, né? Sim, muito, muita renovação. Esplode a Avenida, minha gente! Agora são três horas de novo dia, três e vinte e quatro, passe três e vinte e cinco, e minha gente, gente, ainda boa vista, esquenta a Avenida! Esplode, aguenta, coração, tanta emoção! E eu digo pra vocês, eu me sinto um cânico, eu me sinto um todo, perdo pra levar tanta emoção pro seu coração, que é respeitador amigo. Eu tenho certeza que não dá sono, a transmissão do TV caprichado é vibrante, é empolgante, e hoje, mais do que nunca, boa vista, a porta vai quebrar. O samba, o corpo pega fogo, chama o corpo de boneiro. Que beleza, boa vista! Vamos nessa, minha churra, e é, valeu garoto, simbora! Aí tá na hora do recurso da bateria, aqui no momento especial, que eles vão fazer com muita tranquilidade. E vamos que vamos! Eu daqui tô visualizando o autor de champ e farina, e clento, irmão do júri, prefeito de Cagacica, que beleza, gente! Simbora, meu povo! Não podia ter mais umas doito escolas pela frente, não? Já parei que saí daqui, só amanhã! Olha, a rainha da bateria acabou de aparecer aí, tá ali fazendo a dança, pra poder aproveitar o retorno da bateria, a rainha Juliana Tô, que vem de senhora das estradas. Ela representa o espírito da liberdade, o porto cigano é guardião da liberdade. E essa moça aí, só que você tem uma ideia, três anos, na noite da bateria, oito anos como fascista, destaque de champ, madrê da bateria, agora aqui, nascida e criada na Marca Braia, médica, ginecologista, nada! E faz um trabalho comunitário, ao lado do pai dela, que o doutor Elson, que também já foi secretário de saúde, durante dois anos, com o policial do Inglésio. É um trabalho muito bonito que essa moça tem, e é um trabalho que ela faz lá, fundo na comunidade, vai lá pra trabalhar e se dedique muito. Parabéns! 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 Olha que bonito aqui, a maneira que a criação do tripé é como uma comissão de frente, mais uma comissão de frente, que o outro, né, o tripé, e tá fazendo DP. Muito bem feito! O ano passado, a Boa Vista não foi muito feliz, no tripé, deu um problema, de decorrer, a construção. Agora, o que eu gosto disso, meu amigo, deu errado no ano, recupera no ano seguinte. Eu gosto quando, quer dizer, não gosto quando acontece uma coisa ruim, mas se acontece, no ano seguinte, nós vamos mostrar que aconteceu, foi um acidente, não é uma coisa boiqueira na nossa escola. Isso é bacana. Eu gosto de ver quando a escola vem mais gada, assim, quando o que é? aconteceu um episódio, um ano da piedade, que era que se filou sem baianas, as fotografias não ficaram mortas. E tinha que ter o mínimo de 50 baianas, não foram nenhuma. O presidente, o então presidente, na época, o Rófio Soler, nós colocamos a cabeça dele, não para recuperar o ano que estava sem baianas, nós vamos colocar 100 baianas na avenida. E a piedade entrou com 100 baianas sem precisar da posição de São Benedito. Foi muito bacana. essa superação. Muita gente bonita, muita gente alegre, uma juventude, a juventude abraçou definitivamente a Boa Pesa, bebê. A bateria, a bateria, que significa poder de cigano, capos, os capos, feiticeiros do clã, foram os grandes comandantes das tribos durante anos e anos de peregrinação a caminho da Europa. Bateria, uma comissão, na verdade, com Douglas, Matheus e Gustavo. Inovação também completa na Boa Vista. Nessa comissão, fazendo parte, o Douglas, Jacaré, que a gente fala, a gente conversa muito sobre bateria. É bugueando, Boa Vista, abaixou a escola, mas desfila também de ritmista, eu acho em todas. Ele fala, não, só a hora, acho que vai desfilar em três, vai desfilar em quatro, daqui a pouco, cerveja desfilar em todas. Eu, particularmente, não gostaria do parabéns do jurado, não, eu vou te falar uma coisa, o que apresentou aqui a boa... E aí